Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão que caiu no vestibular que seleciona para a medicina da Unifor. Ela tem um anunciado bem extenso, mas a parte que nos interessa é essa daqui. Suponhamos que em um dos dias do encontro científico, uma quantidade X de professores da Universidade de Fortaleza se distribuem em oito bancas examinadoras, de modo que cada professor participa de exatamente duas bancas. E cada duas bancas tem exatamente um professor em comum. Com base nessas informações, a quantidade de professores é... Aí você tem os itens, o item correto aqui é o item D que diz 28. Neste vídeo eu vou apresentar uma explicação para esse resultado, ok? Imagine que em cada banca tinha exatamente três professores. Então na primeira banca vamos nomear os professores como um, dois e três. Uma das regras da questão é que cada duas bancas tem exatamente um professor em comum. Quaisquer duas bancas que você tomar, elas terão que ter um professor em comum. Então como temos três professores na primeira banca, devemos ter pelo menos mais três bancas. Porque em uma delas teremos o professor 1 em comum com a primeira. Em outra teremos o professor 2 em comum com a primeira banca. E na outra teremos o professor 3 em comum com a primeira banca. Porque quaisquer duas bancas que você pegar, devem ter exatamente um professor em comum. Como na primeira banca temos os professores 1, 2 e 3, então devemos ter mais três bancas. Uma em que o professor 1 é aquele professor em comum com a primeira. Outra em que o professor em comum com a primeira é o professor 2. E uma última em que o professor em comum com a primeira é o professor 3. Só que a gente está imaginando que cada banca tem três professores, certo? Então ainda vamos ter professores aqui, aqui e aqui. O que a gente está vendo? Que se cada banca tiver três professores, a gente deve ter um total de apenas quatro bancas. Para fazer as contas a gente poderia pensar assim. Eu tenho quatro bancas, cada uma delas tem três professores. Então eu multiplico quatro por três. Só que aí a gente estaria contando o dobro do número de professores. Porque existe uma das regras que diz o seguinte. Cada professor está em exatamente duas bancas. Quando eu faço aqui, ó, quatro vezes três, eu estou contando dobrado os professores. Porque, por exemplo, o professor 1 está na segunda banca aqui, ó, e na primeira. O professor 2 está na primeira aqui, ó, e na terceira. O mesmo vai acontecer com todos os professores. Porque cada professor está em exatamente duas bancas. Então eu tenho que dividir esse número aqui por dois. Doze por dois dá seis. Então, se cada banca tivesse três professores, o total de bancas seria quatro e o total de professores seria seis. Só que nós sabemos da questão que o total de bancas deve ser oito. Então eu te pergunto, quantos professores nós devemos ter em cada banca? Se você pensar um pouquinho, você vai responder. Quando a gente analisou aqui, ó, com três professores em cada banca, vimos que poderíamos formar exatamente quatro bancas. Um a mais. Vai ser o mesmo no caso de você ter oito bancas. Para que a gente tenha oito bancas, a gente vai precisar de sete professores em cada banca. Eu vou explicar melhor. Imagine que cada banca vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete professores, ok? Existe uma regra que diz o seguinte. Cada duas bancas tem exatamente um professor em comum. Então, se a primeira banca tem esses professores aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, então, cada uma das outras bancas vai ter um professor em comum com essa primeira. Então, vai existir uma banca em que o professor em comum com a primeira é o A. Vai existir uma banca em que o professor em comum com a primeira é o B. E assim vai. Então, além da primeira banca, a gente ainda vai ter mais sete bancas. Ou seja, a gente vai ter oito bancas. Além da primeira banca, a gente vai ter sete outras bancas. A primeira tem um professor A em comum com a inicial. Aqui, ó, temos o professor B em comum com a banca inicial. E assim vai. Cada duas bancas tem exatamente um professor em comum. Então, como a primeira banca tem sete professores, eu ainda vou precisar de mais sete bancas. Cada uma delas tem exatamente um professor em comum com a primeira. Tá certo? Como a gente está imaginando que as bancas têm exatamente sete professores, a gente pode continuar essa tabela da seguinte maneira. A gente já sabe que com sete professores na primeira banca, a gente vai precisar de mais sete bancas. Ou seja, a gente vai ter um total de oito bancas. Então, a gente pode escrever assim. Oito bancas, cada uma com sete professores. Então, oito vezes sete. Só que se a gente escrever só isso, a gente vai estar contando demais. Por que demais, professor? Porque a gente vai estar contando o mesmo professor duas vezes, cara. Tem uma regra que diz assim. Cada professor aparece em exatamente duas bancas. Então, o professor A está na primeira banca e está na segunda. O professor B está na primeira banca e está na terceira. Vai ter um professorzinho aqui, não sei quem. Tá certo? Mas ele vai estar em comum entre essa banca. Ele vai estar aqui. E ele vai estar também aqui, digamos. Porque vai existir um professor em comum entre essa banca aqui e essa. Digamos que é esse cara. Tá certo? Ele vai aparecer em exatamente duas bancas. Então, quando a gente faz só oito vezes sete, contando o total de professores aqui nessa tabela, a gente está contando dobrado o número de professores. Então, a gente tem que dividir por dois. Oito vezes sete é cinquenta e seis. Dividido por dois, isso dá vinte e oito. Então, quando a gente tem oito bancas, a gente tem sete professores em cada banca. E o total de professores é vinte e oito. É por isso que o item correto é o item D de dado. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, por favor, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!